A CIDADE NO BRASIL Tudo bem. Pode me falar. É que hoje com a Charlotte, eu não sabia o que dizer. Ela é muito persistente. Inflexível. Nós quase terminamos. Como assim? Eu não sei mais quanto tempo eu vou conseguir manter isso em segredo. Eu sinto que eu estou mentindo para ela. Não, eu estou mentindo para ela. Jamais vai dar certo com a Charlotte. Eu sou um idiota. Leo, não pega tão pesado com você. Você é um cara incrível. Obrigado. Sempre foi fácil conversar com você. Sinto falta disso. É, eu também. Mas, Leo... Você tem que conversar com ela. É. Tá bom, eu vou... Te vejo amanhã? Claro. Eu sou-eu... Eu sou-eu... Tchau, tchau. Não, não, não. 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 Não, não. Mas eu tinha. E nunca entendi por que você ficava tanto tempo com a Drica e com a Nanda também. É porque somos todos amigos. Temos muitas histórias juntos. Histórias? Não quer dizer segredos? Sim. Sim, sim, você está certa. Charlotte, você merece alguém que seja sincero com você, beleza? Eu acho que é hora de admitirmos a verdade. Eu acho que você... Eu acho que você e eu devíamos... Tudo bem, Leo. Não precisamos mais ter segredos. Eu entendo por que você teve que mentir para mim em todo esse tempo. Daqui para frente, não precisa se preocupar. Charlotte, eu... Eu não... Quero te mostrar uma coisa. Então, você vai fazer um negócio. O que é isso? 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 Isso não é fantástico? 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 Isso não é fantástico?